Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. O ministro Sebastião Reis Júnior suspendeu o prazo para defesa de três engenheiros acusados de homicídio doloso pelas mortes no rompimento da barragem de Brumadinho. Eles trabalham em uma empresa alemã contratada pela Vale para fazer auditorias nas áreas de barragens da região. A quarta turma decidiu que é legal a cobrança de taxa de conveniência, mesmo que o consumidor retire o ingresso na bilheteria. Para os ministros, não há prática abusiva se o valor adicional é informado na compra. E a sexta turma reafirmou o entendimento de que são irrelevantes para caracterizar o crime do estupro de vulnerável, o consentimento da vítima, a experiência sexual anterior dela ou a existência de relacionamento com o réu. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto